Música Começando mais um programa Conexão Política e hoje eu tenho o prazer em receber a Secretária de Saúde do município de Igrejinha, Simone do Amaral. Obrigado pela tua presença, Simone. A gente pretende falar hoje um pouco sobre a tua atuação em frente a essa pasta. E é o que tem acontecido também no município em relação à saúde. Mais uma vez, obrigado por estar aqui no Conexão Política. Obrigada, Tobias. Obrigada pelo convite. Uma satisfação. Virei conversar um pouquinho sobre saúde, que é, na verdade, a minha grande paixão. Simone, vocês têm um sistema diferenciado hoje de acolhimento lá, que têm dado índices altíssimos, né, com relação à qualidade do atendimento da saúde. Explica um pouco pra gente do que tem acontecido lá. Bom, Tobias, assim, SUS, quando se fala em SUS, sempre se remete à questão da fila, né, a grandes esperas, a perda de tempo em tratamento, né, oferta de tratamento em tempo que não é o oportuno, que não é o adequado, aquela patologia. Se pensa em SUS, a gente pensa naquela fila gigante, aquela coisa, né. Tem pessoas amanhecendo em frente às unidades de saúde, enfim. E sempre foi um desafio, assim, da gestão pensar nas pessoas, organizar a política de saúde para as pessoas, né, sobre a ótica das pessoas. Então, nós criamos o projeto de gerenciamento de demanda no sentido de acolher as pessoas. Então, as fichas foram abolidas, né, então não tem mais aquela questão de você buscar o atendimento de madrugada. Você pode chegar a qualquer horário de funcionamento das unidades. Você chega, você passa por um processo de escuta qualificada, né, e você tem, então, o seu problema identificado. Bom, a partir da identificação do problema, nós classificamos isso, né. Ou você precisa, você está numa situação de uma urgência extrema que você precisa ir para o hospital, né, que o sistema de igrejinha, o atendimento de urgência e emergência é feito junto ao hospital Bom Pastor. Você precisa de uma consulta no dia, então você vai precisar ficar na unidade para consultar. Bom, não, você tem, a sua necessidade pode requerer um agendamento. Então, o agendamento é feito e você sai da unidade com um agendamento. Isso fez com que, e além disso você pode, obviamente, agendar pelo telefone também, enfim, né. Isso fez com que a fila terminasse. Você atenda primeiro a quem mais precisa, né, e quando fala, eu sempre digo que tem uma palavra bonita no SUS, assim, mas pouca gente aplica, né, que é a equidade. O que é você oferecer um atendimento com equidade? É você dar atendimento primeiro a quem mais precisa, né, isso, senão a gente faz medicina de guerra, que é, você atende primeiro quem... Sim, a ordem de chegada. Isso, né, quem tem mais chance de sobreviver é a ótica da medicina de guerra, né. Nós não vivemos nessa ótica, nós precisamos atender primeiro quem é mais grave. Sim, mas essa sistemática, ela não acaba gerando também um tipo de problema de reclamação na sociedade? Olha, ele chegou primeiro, aquele não, mas eu cheguei primeiro, aquela cultura da fila. No início, eu acho que não gerou reclamação, eu não chamo assim, eu chamo de estranhamento, né. Porque você tem 20 anos de organização de um serviço, daqui a pouco o serviço não é mais organizado desse jeito. Gerou esse estranhamento, ah, como assim eu... Porque antes tinha lá na porta, bom, são cinco atendimentos, aí eu cheguei lá na frente da unidade, eu conto, eu sou o quinto, eu espero, não, eu sou o sexto, eu vou embora, né, independente de você estar mal ou não. Então, no início, gerou isso, assim, como assim, agora alguém vai me dizer se eu consulto hoje ou não. Depois, isso foi passando, Tobias, por um processo assim, bom, hoje eu fui na unidade e teve meu atendimento agendado. Mas eu fui de uma outra vez, eu estava numa situação pior, fui atendido no dia. Isto foi gerando, entre os usuários do sistema, o princípio básico de uma organização comunitária bem feita. Solidária também, né. Que é a solidariedade, né. Então, sim, hoje eu não vou consultar agora porque a minha necessidade não requer. Mas alguém veio, né, alguém foi bem atendido. E isso, aos poucos, então, foi revertendo essa lógica, assim, de que primeiro eu, né. Isso passa pelo aspecto cultural também do município, das pessoas do município. De compreensão e é um trabalho que também a prefeitura deve estar trabalhando juntamente com a Secretaria de Educação. Mas, em especial, da própria solidariedade dos cidadãos de Igrejinha. É, Igrejinha tem uma característica, eu sempre falo isso, assim, Igrejinha é diferenciada pela sua população, né. A população de Igrejinha, não é à toa que lá se chama a capital do voluntariado, né. As pessoas são, elas defendem muito a sua cidade, se disponibilizam muito a auxiliar, né. Então, quando as pessoas perceberam que era um trabalho sério, que realmente vinha ao encontro do atendimento, da necessidade das pessoas, isso foi, essa cultura da fila foi sendo revertida, né. Hoje, isso já é um processo bem solidificado dentro das unidades. Também é necessário se alentar, né, Tobias, que muito disso foi possível pela equipe, né. Nós temos dentro da Secretaria pessoas que compraram a ideia, né. E isso, qualquer projeto é preciso os apaixonados, né. É preciso que as pessoas acreditem que aquilo é possível. Muitos processos de trabalho foram revistos, foi necessário que você trocasse, porque antes, bom, aquelas fichas estavam estabelecidas, aqueles atendimentos estabelecidos, era tudo mais, digamos, rotineiro, né. Hoje, não. Cada pessoa que entra na unidade tem a sua história, a sua singularidade, e esse protagonismo do sujeito, a importância daquele indivíduo individualmente, né, dentro de uma política coletiva é que tem feito a diferença. Esse sistema de acolhimento que a gente já vinha falando, ele tem gerado bons índices também de resultados no âmbito da saúde. Conta um pouco pra gente isso aí. Pois é, Tobias, isso é uma questão muito legal, porque um dos indicadores, um dos principais indicadores de avaliação da atenção básica é o percentual de internação por doenças sensíveis à atenção básica, né. Que é um hallway de mais de 300 doenças que podem ser prevenidas na rede de atenção primária. E o município, então, inicialmente, né, tinha aí uma taxa de acima de 20% das internações hospitalares eram provenientes daquele hall de doenças, né. Hoje nós baixamos isso pra menos de 10, pra 9,3, né. Isso foi até objeto de estudo de um médico, o colega nosso, que fez a sua tese de mestrado em cima disso, né. Do quanto você priorizar o paciente mais necessário, o quanto você escutar aquele paciente, o quanto você atender por necessidade, não por ordem de chegada, resulta numa atenção primária muito mais eficiente. Isso também vem um pouco da tua experiência, né, como atuando em frente na área da saúde, na administração. Conta um pouco pra gente do teu histórico, não só na política, mas também histórico profissional. Tu és uma técnica no assunto, né, uma profissional da saúde. E isso faz bastante diferença, né, quando tu tem uma experiência de gestão e um conhecimento de dentro. Te formaste, vieste a participar de órgãos públicos. Conta um pouco pra gente dessa trajetória. Bom, eu sou egressa da Universidade Federal, eu sou odontóloga, né, de formação, e acho que a Universidade Pública te traz isso um pouco, assim, da tua obrigação de devolver pra comunidade a tua formação. Afinal de contas, quem paga, né, quem financia a Universidade Pública são os impostos, né. Então, eu saí muito com essa lógica, assim. Fiz um concurso público, eu sou funcionária pública concursada. Me identifiquei, assim, com a gestão. Eu acho que o SUS, ele é o melhor sistema de saúde possível, porque ele é universal, né. Tem desafios de financiamento e tal, mas a gestão sempre foi uma dificuldade, assim. Você pensar os processos de trabalho, você tentar fazer diferente, e isso sempre, assim, me motivou muito, né. Então, comecei a fazer alguns cursos de especialização, então, eu tenho várias especializações nessa área, porque a gestão pública, eu acho que ela precisa ser eficiente, né. Então, você dizer que existe um subfinanciamento na política de saúde, ok, existe, né, e ela é histórica e precisa ser muito discutida, né. Não se faz saúde sem financiamento, né. E a saúde precisa ser uma prioridade. Mas como você aplica esse recurso e em qual ótica você monta o seu serviço de saúde é que faz a diferença. Não sei se a experiência, se a formação, eu acredito, sim, que a gestão pública deve ser profissional, né. Eu acho que quem é responsável pela gestão, ela precisa efetivamente conhecer o que está fazendo, né. Mas, sem dúvida, eu acho que é a capacidade de acreditar. Eu acho que isso que faz a diferença, né. Você ter a certeza que aquilo é possível. Então, quando a gente montou esse projeto, e o projeto foi primeiro discutido, obviamente, com o prefeito, né, de todos os prós e contras e prontamente, né, que isso é uma característica do prefeito Joel também, assim, de ser também um motivado e um apaixonado pelo município e pela administração e como é possível fazer melhor, né. Depois, isso foi discutido internamente com os profissionais e o gerenciamento de demanda, ele não é uma coisa, não é uma invenção minha, não é uma invenção da equipe, né. Ela existe, ela está lá dentro do, prevista no sistema único de saúde, mas que a gente, às vezes, ou por comodismo, ou por não ter um cenário favorável, você acaba deixando isso para lá, né. Então, acho que houve um conjunto de coisas favoráveis e que possibilitou isso e acho que foi um ganho para todos, né. Igrejinha hoje é um polo de atendimento na saúde regional, especialmente. Entretanto, ela conta com algumas especialidades regionais que são mais procuradas. É, a região do Vale do Paranhani, e aí incluindo são seis os municípios do Vale, mais São Francisco e Cambará, tem uma peculiaridade, os oito municípios têm hospital, né. Então, você imagina que não há financiamento para manter oito hospitais, dois mais distantes, mas seis muito próximos, fazendo as mesmas coisas, né. Porque este módulo de hospitais concorrentes, né, você está fadada ao fracasso, né. Então, a gente já há bastante tempo reuniu os gestores e hospitais e vamos procurar vocacionar os seis hospitais para coisas diferentes, né. Cada um fazendo alguns tipos de serviços, complementando no conjunto, você tem uma gama maior de especialidades disponível e esses hospitais passam a ser cooperativos, solidários e não concorrentes, né. Com isso, então, Igrejinha ficou com as referências de oftalmo, autorrino e bucomaxilofacial, né. Porque existia um cenário favorável a essas especialidades, mão de obra disponível, né. Na época, havia um financiamento que podia, o hospital pôde concorrer e tal, enfim. Então, se estabeleceu. Mais recentemente, a gente trouxe a referência de atendimento odontológico a pacientes especiais, né, que hoje é praticamente uma referência estadual, né. São muito poucos os serviços que atendem esses pacientes. Ele se destina, Tobias, é muito legal o serviço porque ele se destina aos pacientes especiais que não conseguem ser atendidos, né, na rede de saúde bucal da atenção primária. A gente observou que uma grande quantidade de pacientes, eles não se deixam tocar, eles não aceitam ir na unidade, eles não aceitam atendimento e precisam ter atendimento em bloco cirúrgico com sedação, né. Era um programa que não existia, era um serviço que não estava disponível nem privado, né. Então, mesmo que alguém se dispusesse a pagar, ele não havia. E nós começamos, então, inicialmente para atendimento a paciente de igrejinha em parceria com a PAI, né, num financiamento específico local. Depois a gente levou essa proposta para o Estado, demonstrando aí o interesse, né. Inclusive o Estado tinha ordens judiciais gigantescas, assim, né. E aí conseguimos fazer, então, um financiamento estadual e hoje o Hospital Bom Pastor é referência para toda a região macro-metropolitana de saúde, com exceção de Porto Alegre, mas todos os demais municípios e igrejinha têm. Isso tudo depende de dinheiro. E como é que andam os repasses, como administrar o repasse, especialmente do governo estadual, que é o que mais tem dificuldade, assim? Sem dúvida, né, Tobias? Nós temos um passivo importante, que o Estado, através dessa gestão, então, está fazendo algumas negociações de pagamento, né. Hoje os repasses estão sendo feitos em dia, né. Mas, sem dúvida, o subfinanciamento, ele é... Ele precisa ser discutido, né. A gente tem aí a questão do congelamento, dos investimentos aí por 20 anos, na esfera federal, enfim. Tem uma série de coisas que são desafios, né. E que se precisa fazer um enfrentamento, porque, historicamente, os municípios vêm recebendo a carga da execução do sistema, né. E o dinheiro não se multiplica no município, né. Ele precisa se pensar aí numa reforma tributária no sentido de que aquele dinheiro retorne. Até da própria questão do pacto federativo, né. Com certeza. O município que acontece, que a cidade acontece, né. Exatamente. Então, os repasses do governo federal, os repasses do governo estadual, na verdade, deveriam ser destinados diretamente para o município para poder fazer a sua gerência de acordo com a sua realidade, né. É nas cidades que as pessoas vivem, né. É ali que elas precisam da prestação de serviço. A saúde é um serviço essencial e é o desafio. Eu acho que fazer com que esse dinheiro que sai das cidades retornem efetivamente para elas para uma prestação de serviço eficiente é um grande desafio. É, essa discussão do pacto federativo é bastante complexa, porque, na verdade, se ela vier a acontecer algum dia, seria uma supressão do poder do Estado, uma supressão do poder da União. Isso aí gera uma discussão bem mais ampla, até de poder político. Então, de fato, é uma questão bastante complicada. Então, por isso que é importante também se conseguir esse apoio da própria população, a compreensão, a solidariedade, como a gente já vem falando sobre isso, né. E a questão do SUS, como tu bem dissesse, ela é universal, mas vem se falando na possibilidade da extinção, inclusive, do SUS, mas, em especial, vem se falando da necessidade de, entre parênteses, privatizar ou não, de, enfim, de não tornar mais ela tão gratuita da forma como ela é hoje. Como é que é a tua observação a respeito desse tema? Cabe a cada um de nós defender aquilo que é essencial, né. não passa, eu acho que, pela cabeça de qualquer trabalhador em saúde, a possibilidade de que o SUS deixe de existir. Mas é necessário que cada pessoa compreenda a importância disso, né. Acho que uma grande parcela da população imagina o SUS, medicação, consulta, hospital, enfim, assistência à saúde, né. Quando, na verdade, o sistema único de saúde, ele é muito maior, né. O controle da água que nós tomamos, os alimentos que se consome, enfim, não se... quando a gente brinca assim, ah, você usa o SUS, né, e algumas pessoas dizem, não, eu não uso. Bom, então, você não compra nenhum produto em supermercado e não toma água, né. Porque o SUS também é isso. Então, ele precisa, a universalidade precisa ser defendida. Eu acho que é um entendimento de quem vale no SUS. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem a saúde universal garantida, né. Com certeza. e tem países que lutam por isso há anos, né. Então, não se pode permitir isso, mas isso só vai ser possível, a defesa do SUS, ela só vai ser efetiva quando cada um de nós fizer o seu papel, né. Quem utiliza o SUS, bem utilizá-lo, né. E eu falo sempre assim, quando eu marco uma consulta e eu não vou a essa consulta, eu faço um desperdício, né. Quando eu faço um exame e aí, por achar que estou melhor, eu não busco resultado para levar o médico, eu desperdiço, né. E isto vira um argumento para quem quer privatizar e, na verdade, lucrar, né, com a privatização. Então, cabe ao cidadão, cabe ao trabalhador de saúde bem executar o trabalho, né, e não considerar o Sistema Único de Saúde o seu trabalho como um bico, né. Então, exercer com eficiência. E aos gestores, a responsabilidade de bem aplicar o recurso, né. Então, e claro, a classe política de defender o interesse do cidadão, que é para isso que as pessoas estão representadas, né. É para isso que a gente vota, é para isso que a gente exerce esse direito. Então, sim, acompanhar muito de perto. Existe um movimento bastante silencioso nesse sentido, assim, né, de que o SUS não deve ser gratuito, não deve ser universal. Na verdade, eu procuro sempre salientar, assim, o SUS é gratuito porque você, naquele momento do atendimento, ou naquele momento do uso do sistema, você não desembolsa recurso. Mas ele é um sistema muito caro por ele ser universal. Então, mais um motivo para que todos nós usemos com racionalidade. É um sistema caro, mas ele ficou congelado também durante um tempo e isso é objeto também, inclusive, de reclamação dos profissionais. Inclusive, agora também está sendo revisto, os valores estão sendo revistos, né. Porque, de qualquer forma, dentro do mercado, ele ainda está, os valores repassados, ainda estão aquém. Mas, no todo, é uma oneração gigante, né. Então, administrar isso deve ser uma tarefa épica. É. É que existem, a famosa tabela do SUS, assim, né, existe uma grande divergência porque tem procedimentos pagos, né, pelo SUS que pagam, que o SUS paga melhor do que qualquer outro, né. E existem outros que o SUS paga pior do que qualquer outro, né. Então, talvez, fazer essa análise de uma forma um pouco diferente, né, repensar o financiamento. Acho que esse é o grande desafio. Não pensar em acabar com o SUS, né, mas pensar o financiamento sob uma lógica diferente. Mais racional, né. Mais racional, exatamente. Como é que funciona o sistema de integração entre os dados da Secretaria e do... de saúde do município, em específico? Ele... Vocês têm um sistema diferenciado lá, né? É. Nós trabalhamos... Hoje, 100% das unidades são informatizadas, né, e nós trabalhamos muito integrados com o hospital, né, que é o nosso maior prestador de serviço, né. Então, hoje, por exemplo, nós temos um sistema de que todos os pacientes que são atendidos no pronto atendimento, pelo elenco de doenças que são preveníveis pela atenção básica, o hospital nos notifica, né, para que a gente faça uma visita domiciliar àquele paciente e veja o porquê da intercorrência e da necessidade de frequentar o pronto atendimento, né. Um exemplo, um hipertenso que tem a crise hipertensiva, né. Se ele estiver controlado, a crise não deve ocorrer. Então, nós acabamos fazendo uma visita, vendo o porquê daquela situação, com isso diminuindo, então, os índices de internação, né, ou talvez um AVC, um infarto, complicações advindas dessa, de uma questão que é básica, né, que é muito simples, né. O controle da hipertensão ele é muito fácil de fazer, né, mas requer que o paciente colabore, requer que o sistema esteja organizado. Então, é um conjunto de coisas e que, eu acho que a integração entre o hospital e a atenção primária tem feito a diferença, né. Quais são os projetos futuros agora que se pretende implantar ou fortalecer os projetos que já existem? Bom, Tobias, nós temos, assim, um desafio que é a estrutura física da secretaria, né, historicamente, as unidades, elas tinham uma estrutura física muito deficitária, né, sanitariamente inadequadas e aí, a partir de 2013, se começou um processo de reforma, de ampliação, construção de unidades novas. Então, acredito que hoje ainda seja um desafio a superar, assim, nós terminarmos o projeto de totalidade, de reformular 100% da estrutura física das unidades de saúde, né. Então, a gente já fez uma grande parte, mas ainda falta, né, e eu acho que isso é um foco que a gente precisa, porque nós acreditamos em um SUS de qualidade, né, e o SUS de qualidade, além de processos de trabalho qualificados, além de equipe qualificada, de um atendimento humanizado, passa também por um lugar bonito, por que não, né, por que que o SUS precisa ser escuro, feio, né, enfim, não, ele pode ser bonito, ele pode ser agradável, né, ele pode ser gostoso. Isso também, com certeza, melhora na recuperação das pessoas, ajuda muito, né, na própria questão da saúde, né, o bem-estar, o ambiente que a pessoa está, né, isso aí gera uma, inclusive, uma confiança, aquelas questões mais de impressão do que, né, para propriamente objetivas da saúde. Simone, quero agradecer demais a tua presença aqui, deixar o convite para sempre que tiveres alguma novidade na saúde, em outros campos, o programa Conexão Política está sempre aberto para a Tia Vale TV da mesma forma. Obrigado, viu, Simone? Muito obrigada. Sempre à disposição. Tchau. 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 Tchau.